Ah, sem folha, abre o olho Que malandro, que malandro Não dá bola pra ninguém Vira essa boca, tá sujeira De maneira que é melhor Você fica devagar Ou sem piolho Abre o olho Que malandro, que malandro Não dá bola pra ninguém Vira essa boca, tá sujeira De maneira que é melhor Você para Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah 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 Ah, 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 ah Que malandro, que malandro, lava a bola pra ninguém Vira essa boca da sujeira De maneira que é melhor você ficar devagar Você piora, abre o olho Que malandro, que malandro, lava a bola pra ninguém Vira essa boca da sujeira De maneira que é melhor você parar Uma, 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 Karma Uma, 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 Karma Uma, 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 Karma Uma, Uma, discoveries E a lrei você 설co Uma, 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 reflexiva Manda Na upo e ano, na upo e ano Na upo e ano, na upo e ano Na upo e ano